O Anderson Daronco, a bola está rolando, a saída é do Veranópolis. A bola passando, fica com o Bruno, ele tira, rebote de fora da área, o chute do Fabrício. A bola... O Veranópolis tenta a sorte no ataque, olha o passe para o Vinícius Bove, cruzamento, fechadinho, salva a questão. Bate na bola, suspendeu, ela fica para o goleiro Reinaldo, sai de soco. Bola quicando, Reinaldo quicou esquisito, voltou para o pote, que ele olhou, bateu! Gol! Não valeu! O Anderson Daronco está sinalizando. Uma cena, resposta imediata, bomba na trave! Terminou, tirou, lindo lance, bateu, cruzado, lá do outro lado, perdeu! Agora estava valendo, perdeu o pote. Ele já teve um gol anulado, que domínio, como é que é? Atrás de primeira, D'Alessandro, a devolução na cara do gol, o Dourado bateu, afasta! Base da bola aérea, parada pelo alto, tentou o cabeceio, Moledo! Frente, a bola vai para ele, pote que ele sai, Reinaldo do gol! Se fechando cada vez mais o Veranópolis, tem um a menos, agora falta ainda Alessandro! A bola, autorizou o Daronco, foi o da Alessandro, bateu no canto do Reinaldo! Pulou, não achou nada, mas essa bola foi pela linha de fundo! Tentou surpreender, tentou bater no canto do goleiro! Estreles, de primeira, Nico! Bomba para fora! Seria um golaço, hein? O Nico não deixou essa bola quicar! Cuesta, jogando com o Neilton, para o Iago, na cara do gol, o cruzamento, passou por todo mundo! Rodrigo Dourado, carimbou o rebote, Nico Lopes bateu! Gol! Pode comemorar, torcedor, Colorado! O Arte! Virou para a torcida e vibrou muito com o gol! Olha a resposta do Jupa, perdeu! Pode sempre caindo com o Nico Lopes, ajeitou para a canhota, levantou, Moledo! Opa, pênalti! A bola, ele vai para a cobrança, autorizado, bateu, pegou o Reinaldo, assopra na trave! Bicicleta do Dourado! Reinaldo! Paredão! Tenta na raça o Veranópolis empatar, bola na frente, Juba, pintou, tocou para trás, bateu! Gol! Pode comemorar, torcedor! Bate Edenilson para o meio da pequena área, falhou o Reinaldo, tentou tirar!